Pé de baiano, vou perder o voto na Bahia toda agora Por que que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque já vem com freio de mão puxado Onde fica o pior aí? Fica na China? É Não, 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 não É a única coisa boa do Maranhão, o presídio de Pedrinhas Quero propor a você que é tão preconceituoso Que critica os nordestinos de um jeito assim tão maldoso Pra gente fazer um teste E excluir o nordeste do mapa desse país E assim saber na verdade se essa possibilidade lhe faria mais feliz Um Brasil sem nordestinos seria mesmo melhor Sem ter Heber Fianna, Raul Seixas, Belchior Tendo que quebrar o galho sem Zé, sem Alba Ramalho Geraldo Azevedo, Alceu Caetano, Betânia, Gil Esse seria um Brasil bem diferente do meu Sem ter Bezerra da Silva, Sivuca, Hermeto Pascual Alcione, Clara Nunes, Djavan, Lenine, Gal Sem João Gilberto e Tom Zé Sem Chico César e Vandré Sem Jackson do Pandeiro Roberta Miranda, Ivete Daniela, Margarete Sem Fagner e Zé Cabaleiro Sem Renato dos Blue Caps Sem ter Dodô e Osmar Giliard, Michael Sullivan, Vital, Xangai, Elomar Sem ver Marinei Chachando, nem Dominguinhos Tocando Fazendo o povo feliz Sem ter Caymmi e também Reginaldo Rossi E sem Zé Rico e Paulo Diniz Sem João Cláudio, Rony Cócegas Chico Anígio e de antemão Tom Cavalcante e Didi Nosso Renato Aragão Sem Tiririca E de cara também sem Pedro de Lara Sem Canarinho da Praça Arnold Rodrigues, Shaolin Sem Espanta e Zelezinho Não ficaria sem graça? Sem Marca Rocha, Zagalo Sem Chacrinha, Lampião Sem Marechal Deodoro Fazendo a proclamação Sem Vitalino Moldando Sem Patativa Rimando Sem Chatonho e Jornalismo Sem Gonzagão, Nosso Rei Maria da Penha e a Lei de Combate ao Machismo Um Brasil sem Irmã Dulce Sem Dom Helder, um pioneiro Sem ter Zumbi dos Palmares Sem Antônio Conselheiro Sem nunca ouvir um sermão do padre Cícero Rumão Nem também do peregrino Frei Damião de Bozano Que apesar de italiano, viveu como nordestino Sem ter Raquel de Queiroz Paulo Freire Soberano Castro Alves Jorge Amado Zé Lins do Rego Ariano Augusto Zé de Alencar Sim Ferreira Goulart Aurélio do Dicionário Confesse nesse comenos que o Brasil seria menos poético e literário Pra não me prolongar mais ou lhe fazer um pedido Respeite mais nossa gente Mas não se sinto ofendido Pois não é minha intenção ofender a um irmão Seja ele de onde for Vamos viver mais unidos Pra juntos Sermos munidos De muita paz e amor Música 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 Música